O cara não falou, mandou eu levar lá, mas não vou levar não. Basta ter um passarinho certinho aqui. É, pô. É, é difícil errar, né? É, pô. Se você encontra, você vai lá se põe de gasolina. Por favor. O meu negócio já era. É. Aí, gente. Passarinho demora pra você arrumar um bom. Vamos lá de bacaqueira, né? Tá bom, acho isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL